E uma boa notícia para os trabalhadores rurais. Começou hoje a safra da cana. Quatro usinas da região já estão produzindo. Apesar disso, muita gente ainda está desempregada. A área plantada diminuiu 12%. Há ainda uma previsão de queda na produção nesta safra. No ano passado, foram colhidas no nordeste do estado 95 milhões de toneladas de cana. Em 2000, a quantidade será de 15% a 18% menor. Mas o setor aposta na fabricação de álcool. A exportação de açúcar pode ser prejudicada por causa de um estoque excedente do produto no mercado internacional. Na região de Ribeirão Preto, que responde por 30% da produção de açúcar e álcool brasileiro, apenas quatro usinas estão operando hoje. As principais e as maiores produtoras devem iniciar a safra a partir da semana que vem. A falta de chuva provocou o atraso na colheita de cana. E está prejudicando o trabalhador rural. O Elton chegou à região vindo de Minas há dois meses e ainda não conseguiu emprego. Está difícil demais, está ruim, está ruim mesmo. Só até, se eu estou aí, os colegas estão me ajudando, se não, está feio demais. Seu Valdemar também está desempregado. Se fossem anos anteriores, já teria recebido pelo menos um salário. Eu estou me virando, eu faço uma coisa, faço outra, minha mulher faz salgado. Nós estamos me virando só assim mesmo. As outras usinas devem começar a safra no dia 15. A região deve empregar cerca de 40 mil trabalhadores rurais.